Café com Destino. Papel e caneta na mão, porque já vai começar. A sabedoria diária que transforma sua vida. Bem-vindos a mais um Café com Destino. Hoje, terça-feira, nós estamos nessa série do Mime Suas Emoções, que está ajudando muita gente, não é, pessoal? É verdade. Ontem eu vi os comentários da aula de ontem, quanta gente teve algum tipo de trauma, algum tipo de bloqueio emocional, e nós vamos dar sequência a essa matéria que está ajudando muita gente. Já vai compartilhando. Olha, pega agora esse link aqui do YouTube, do nosso Café com Destino, e encaminha para o máximo de pessoas. Tiago, para quantas pessoas? Pelo menos para sete. Tem pelo menos sete pessoas no teu círculo de amizade, nos teus familiares, nos teus colegas de trabalho, que precisam escutar sobre traumas. Sabe por quê? Antes de entrar na matéria, já vou te dar um dado. A gente está com vários dados científicos aqui, que aproximadamente 60% dos homens e 51% das mulheres tiveram algum tipo de evento traumático, ou seja, que marcou suas emoções na vida. Sabe o que isso quer dizer? Que para cada duas pessoas que estão me escutando agora, uma tem algum tipo de trauma. Para cada duas pessoas que você vai encaminhar a aula de hoje, uma sofreu algo muito forte nas emoções e não está conseguindo recuperar. A aula de hoje é para salvar a vida de muita gente emocionalmente. Então, encaminha. Outra coisa que você tem que fazer é curtir o vídeo, não é, Werley? Sim. Porque quando curtir o vídeo, entrega para mais gente, o YouTube entende que o pessoal está gostando do vídeo e o algoritmo vai encaminhando para mais pessoas. Não deixe de curtir esse vídeo e assina o nosso casal. O nosso canal. Para que a gente possa cada vez ter mais alunos e alunas aqui comprometidos com os estudos da sabedoria milenar todas as manhãs no Café com Destino. Tá bom? Olha, se você não assistiu o Café com Destino de ontem, a primeira aula da nossa série, assiste também. Tá bom? Vamos começar. Nessa série Domínio das Emoções, eu estou te ensinando a como você pode fazer para ressignificar algumas coisas na sua vida, para não deixar teus sentimentos negativos serem mais fortes para o teu propósito, para não deixar tuas emoções e teus pensamentos guiarem suas decisões e sim a razão e aquilo que Deus mandou você fazer. Para isso você precisa se estruturar emocionalmente. Toda casa que é construída sem estrutura, dois problemas acontecem, risco de cair, risco de ruir e impossibilidade de construir em cima. Já viu casas que tem um andar só e aí passa um tempo e sua vida financeira melhora? Aí você fala, vou construir mais um andar, vou fazer mais quartos. Aí quando você vai chamar um engenheiro lá para fazer a obra, fala, infelizmente essa casa não tem estrutura. Olha que coisa forte. Gente, sua vida pode até melhorar daqui a uns anos, mas se não tiver base, se não tiver sapatas, se não tiver estrutura, mesmo que sua vida melhore, você não consegue construir mais nada. Então a aula de hoje vai ser muito importante para você. Olha, hoje eu quero falar um pouco sobre traumas psicológicos. A gente tem muita gente na Bíblia que apesar de ter vencido numa área, teve traumas em outro. Me explica, por exemplo, você que é um profundo conhecedor da sabedoria bíblica, você que praticamente, Velho Testamento é o seu assunto. É, você é uólogo, temos o Theo e o uólogo. Você que é uólogo, me explique para mim. Aliás, me explique só pode ser para mim mesmo, né? Explique-nos, né? Por que Davi, sendo um guerreiro, um homem segundo o coração de Deus, um grande rei, o maior rei que existiu em Israel, não conseguiu ter nenhum tipo de controle, atitude ou qualquer tipo de limite nos seus filhos? Porque não tinha controle de ter emoções. Como você pode me provar um negócio desse? Que acusação é essa contra o rei Davi? Não, que acusação é essa contra o grande rei Davi. Você está supondo, porque não está escrito isso na Bíblia. Você está supondo um negócio desse? Achismo não pode. Parece que você nunca fez o método 10 que eu falo, não tem achismo, é só o que está escrito. Olha, na verdade não existe nenhuma prova teológica, mas grandes pensadores da teologia indicam que Davi tinha algum tipo de trauma que o impediu de tratar seus filhos. Você pode ver que todo o problema com os filhos ele não se metia. Amon, seu filho, estuprou Tamar, sua filha, ele não se meteu. Absalão tentou tomar o trono, ele não revidou. Ele tinha um problema sério com os filhos. A gente sabe de uma coisa, é possível você ter sucesso em algumas áreas da vida e ser completamente travado em outras áreas. Davi é uma prova disso. Nós temos outros exemplos de gente na Bíblia que teve sucesso em uma área, mas era travado em outra. Me dá um exemplo aí, Wesley. Jonas. É mesmo? Qual o sucesso que ele teve? Ele era um profeta de Deus. Ah. Ele era um cara de palavra e todo mundo se converteu. Então quer dizer que ser profeta é um sucesso. É, que ele teve sucesso lá na cidade. Não estou entendendo, você está entendendo, Wesley? Nada. Mas é um bom exemplo disso aí. Ele foi convocado pelo Senhor, mas falhou numa área porque ficou travado na hora de cumprir o seu propósito. Você sabe o que Jonas travou? Porque ele era muito inteligente. Gente muito inteligente já sabe o que vai acontecer e aí perde a motivação, o desejo de fazer as coisas. Já sei como é que vai terminar, só um inteligente sabe. Deus vai no final, vai perdoar todo mundo e eu vou ficar lá trabalhando anos, pregando a toa. Não vai nem ir. No final fica provado que não dá para fugir do destino, né? Mas também tem outro, Sansão. Sansão era juiz em Israel. Nazireu por nascimento. Ou seja, Deus o separou para algo tremendo. Ele realmente fez muitas coisas boas. Por exemplo, ele usava a força dele para servir a Deus e ele matou tantos inimigos. Só que tinha uma área que ele não conseguia dizer não. Então é muito importante ele saber que tem coisas que não tem a ver com o teu caráter. Tem a ver com traumas psicológicos, emocionais. Impactos emocionais que fizeram você perder a força em uma área da sua vida. Então, se heróis da fé não conseguiram combater, como nós, meros mortais, vamos combater? Primeiro, porque hoje em dia a gente tem muito mais recursos e ferramentas para estudar nossos traumas, nosso passado e ressignificar tudo isso. Segundo, nós temos o sangue de Jesus, que nos absorve e purifica de todo o pecado. Terceiro, nós temos que lembrar que os homens e mulheres da Bíblia eram homens e mulheres de carne e osso como a gente. Então, estamos na mesma situação. Só que eu acho que hoje a gente tem muito mais conhecimento. Então a gente não precisa se entregar aos traumas do passado. Olha só, trauma em grego vem da palavra ferida. Trauma em grego vem da palavra ferida. O que é uma ferida, Wesley? Algo que machucou. Não, ferida é um negócio que dá no corpo. Algo que machucou. Ai, Jesus. Eu insisto nas feridas. É uma faca. Faca machucou e é uma ferida. Não, é o seguinte, quando você sofre algum tipo de trauma, por exemplo, usando o exemplo de uma faca, uma faca passou sem querer aqui no teu braço, vai causar um trauma, é um corte e isso vai gerar uma ferida, certo? Machucado aberto. Um machucado aberto. Se você colocar os remédios certos, o que vai acontecer? Em alguns dias ou semanas, vai deixar de virar uma ferida e vai se transformar numa cicatriz. Se você não usar os remédios certos ou tiver algum problema interno, como por exemplo, açúcar no sangue, diabetes, vai impedir que a ferida feche. Ou seja, grave isso. Se você não usar o remédio certo ou tiver algo dentro que impede a cicatrização, a ferida fica aberta para sempre. Trauma é ferida aberta, não é cicatriz. Porque problemas, dificuldades, muita gente vai passar. Mas tem pessoas que conseguem usar o remédio na dosagem certa para fechar as feridas, se transformam em cicatrizes e aí viram, na verdade, um troféu de que você passou e venceu. Mas tem outras pessoas que preferem alimentar a ferida e ela nunca fecha. E aí vira um trauma. Isso, eu estou dando o exemplo do corpo físico, mas na vida emocional tem muita gente que está refém de feridas abertas. E tem várias formas de uma ferida ficar aberta. Primeiro vamos falar do percentual de feridas abertas no ser humano. Estudo Nacional de Comorbidade, conduzido lá nos Estados Unidos, descobriu que aproximadamente 60% dos homens e 51% das mulheres relataram ter experimentado pelo menos um evento traumático em algum momento da sua vida. O que é um momento traumático? Vou explicar para vocês. Por exemplo, mulheres que sofreram aborto, tinham sonho de ter um filho e por algum motivo não aconteceu. Tem uma empresária que faz parte do nosso Destiny Mind, que é a nossa mentoria anual de empreendedores aqui do nosso instituto, que ela lida com uma dor de ter perdido, de ter sofrido um aborto involuntário, só que o bebê já tinha 8 meses. Então tem que fazer o parto para tirar. Então é uma dor que vira uma ferida aberta para sempre se a mãe não quiser usar o remédio certo. Daqui a pouco eu vou dar alguns remédios que fecham feridas, alguns remédios que ressignificam traumas. Segunda coisa, acidentes graves. Você imagina a gente que nasceu normal, Wesley, e perdeu a visão, perdeu o movimento das pernas, ficou tetraplégico num acidente. Imagina o trauma que isso gera em uma pessoa. Terceiro, violência sexual. Principalmente na infância. Em qualquer idade gera trauma, mas imagina uma criança que teve que passar por isso. Um estudo realizado pelo Centers for Disease Control and Prevention, o CDC, lá nos Estados Unidos, constatou que aproximadamente uma em quatro meninas e um em 13 meninos, em cada 13 meninos, relataram ter sofrido algum tipo de abuso sexual antes dos 18 anos. Uma em cada quatro meninas e um em cada 13 meninos relataram ter sofrido algum tipo de abuso sexual. Algum tipo de introdução ao mundo sexual na fase da infância e adolescência. O que, de uma forma involuntária, ou seja, por abuso. Gente, isso é muito sério. Porque na idade adulta, essa menina, esse menino, não vão ter o psicológico equilibrado como uma pessoa que não passou por abusos. Outro tipo de trauma. Mudanças drásticas na vida. Fim de casamento. Namorado que ficou cinco anos, prometeu casar e na semana do casamento foi embora. Um diagnóstico grave. Mudanças drásticas na vida geram traumas. E por último, perda das pessoas que você ama. Morte de quem você ama. Tem gente que não conseguiu levar a vida igual depois que teve que passar pela morte do pai, da mãe, do marido, da esposa, de um filho. Lembrando que a única dor que não tem nome é a dor de perder um filho. Se você perdeu seu pai ou sua mãe, qual é o nome que se dá a isso? Órfão. Quem perde o pai e a mãe fica órfão. Quem perde o marido ou a esposa, qual é o título que recebe? Viúvo. Quem perde o marido ou a esposa fica viúvo. O pai ou a mãe que perde o filho, essa dor não tem nome. Quem perde pai e mãe vira órfão. Quem perde marido e esposa vira viúvo. Mas quem perde o filho não tem nome. A dor é tão indizível e indescritível que não tem nome. Então é entendível que você tenha seus traumas. Você que passou por um abuso. Você que passou por uma violência. Você que sofreu um aborto. Você que teve um acidente grave. Você que recebeu um diagnóstico que aparentemente não tem cura. Você que passou por uma mudança drástica na vida. Você que passou por um divórcio conturbado. Você que perdeu alguém que amava muito. Não tem como, como seres humanos, ficar inteiro. Até aí, entendível. Mas o que não é entendível é você decidir ficar quebrado para sempre. Você quebrar por causa dessa situação é entendível. Ficar quebrado, ou seja, fez o corte. O corte sangrar, entendível. Doer, entendível. Nunca cicatrizar, aí já não é normal. Então, para que é a aula de hoje? É como a gente vai cicatrizar feridas que estão abertas. Está entendendo isso? Se até aqui você já percebeu que vai te ajudar. Já vem aqui para os comentários agora. Fala, Thiago, vai me ajudar muito. Thiago, eu tenho algum tipo. Eu passei por algum tipo de aborto. Algum tipo de acidente grave. Algum tipo de violência sexual. Algum tipo de mudança drástica na vida. Por um divórcio muito conturbado. Por uma perda de alguém que eu amava muito. Se você passou por uma dessas situações que geram feridas. Ou seja, traumas nas emoções, na psique do ser humano. Coloca aqui embaixo. Sim, eu passei. Se você quiser passar em que área você sofreu, fala. Se não quiser, só fala que sofreu um trauma para eu te conhecer. Tá bom? Então, aproveita que você está colocando isso. Já coloca de qual cidade você está falando. Fala assim, Thiago, eu sou de Curitiba. Eu sou de Cuiabá. Eu sou da Angola. Eu sou de Moçambique. Eu sou brasileiro, mas moro em Massachusetts. Moro em Nova York. Ou seja, bota de onde você está falando. Mas também já fala qual desses tipos de traumas você sofreu. Tá bom? Porque a partir da sua resposta, eu quero começar a propor os remédios. Primeira coisa, não adianta colocar remédio na ferida se por dentro você tem um agente que não permite a ferida fechar. É o caso que eu dei o exemplo da diabetes. Então, a gente tem que cuidar muito, né? Esses dias até uma seguidora, uma aluna aqui do Café com Destino, me chamou a atenção no direct e com toda a razão que ela tinha. Ela falou, Thiago, você é um homem inteligente, você não pode cometer certas ignorâncias. Você falou que diabetes é pra quem come muito doce, é pra quem não controla a insulina e tal. Não é só isso. Também isso. Essa é a diabetes tipo 2. Ela deu o exemplo do filho dela. Até entendi que a forma que ela foi comigo foi bem áspera, mas eu entendi completamente porque ela tem um filho com diabetes que é outro tipo, que não tem nada a ver com doce, não tem nada a ver com alimentação. Já é do gênero, é congênito, né? Do DNA da pessoa. Ela nasceu assim. E foi aí que eu fui estudar mais sobre o assunto e entender que às vezes o nosso corpo produz coisas que não tem nada a ver com nossos erros. Tipo, se você comeu muito doce a vida toda, você vai desenvolver por livre e espontânea vontade esse problema. Mas tem gente que não teve essa opção. Então hoje realmente nessa área eu saí da ignorância e agradeço essa nossa aluna do Café com Destino que me chamou a atenção com razão. Então a primeira coisa é você saber se tem alguma coisa dentro de você que precisa ser sarada e curada para não atrapalhar o remédio. Por exemplo, quando você vai tomar algum tipo de antibiótico, o que o remédio te indica? O que o remédio? O que o médico? O que o médico te indica? Já que você vai ficar uma semana tomando antibiótico, você não pode, aí te dá algumas recomendações. Tomar bebida alcoólica, isso aqui, dá várias recomendações. Por quê? Tem coisas que cortam o efeito. Hoje em dia tem até um estúdio, um estudo, hoje eu estou demais. Tem um estudo provando que o álcool não corta o efeito do antibiótico. Mas enfim, não vou me trazer essa coisa, porque eu não sou médico, não vou ficar discutindo isso. Mas o médico sempre vai te indicar coisas que podem cortar o efeito. Então qual o problema de você começar a usar um remédio nos teus traumas psicológicos sem primeiro ver como é que você está dentro? É que o que está dentro pode cortar o efeito do remédio. O que está dentro pode cortar o efeito do remédio. Então, primeiro que você tem que cuidar, o que eu tenho dentro que precisa ser mudado hoje? Segunda coisa, qual o remédio que eu uso para resolver essas situações? É isso que a gente vai discutir amanhã. Ah, Thiago, não tem que ser hoje. Não, não. Essa semana eu preciso que você entre comigo no estudo profundo para você equilibrar, curar, dominar as suas emoções. Então amanhã, 7h57 da manhã, nós vamos voltar explicando como você tem que resolver por dentro e qual o remédio usar em todas essas situações. Tá? Você está comigo? Porque amanhã vai ser muito forte a quarta-feira. Eu faço votos de paz e prosperidade. Que Deus te abençoe. Até amanhã, 7h57 da manhã. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.